Vem PJ, é um prazer ter você aqui Já comigo brilha, está Junto e misturado Nosso som é mais se você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é afim Segura minha mão que você roda o caminho Cê danja assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim E jogando um passinho Vamos juntos Já um negar O piseiro vai voar Vai dançar assim pra mim E jogando um passinho Vamos juntos Já um negar O piseiro vai bombar O som dos paredões estourados É do piseiro Da brisa O som é mais se você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é afim Festa na roça é afim Segura minha mão que você roda o caminho Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim E jogando um passinho Vamos juntos Já um negar O piseiro vai voar Vai dançar assim pra mim E jogando um passinho Vamos juntos Já um negar O piseiro vai voar Vai dançar assim pra mim E jogando um passinho Vamos juntos Já um negar O piseiro vai voar Vai dançar assim pra mim E jogando um passinho Vamos juntos Já um negar O piseiro vai voar Vai dançar assim pra mim E jogando um passinho E jogando um passinho Vamos juntos Já um negar O piseiro vai voar Valeu, brisa, está Certo, tamo junto Obrigado, CJ Vem comigo, vem comigo Tiago, Jonathan 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 Tiago, Jonathan